É uma característica da besta, decapitar a cabeça, decapitar cristão. Isso é o que o Corão manda fazer. No mesmo livro que fala que existe somente um Deus, que é Alá e Mohamed, o seu profeta. No mesmo livro que fala que Jesus é apenas um profeta, que ele não morreu pelos pecados de ninguém, que ele não é filho de Deus e que ele casou ainda, teve filhos e que subiu aos céus vivo e que não morreu pelos pecados de ninguém e que ainda vai voltar. Olha só, isso é blasfêmia. E você pode ver que aqui está escrito o seguinte. Soltam somente um demonstrador. Não há mais divindade além do único Deus, o irresistível. Olha só as palavras que aparecem. É da esquerda para a direita, né? Olha só isso daqui. Aqui você está vendo o número da besta. Você acha que isso daqui é coincidência? Olha o que você está vendo. Aqui você está vendo seis. Aqui você está vendo seiscentos. E aqui você está vendo sessenta. Sessenta, seiscentos, seis. Não está seiscentos, sessenta e seis. E se bem que é da esquerda para a direita, então tem o seis, o seiscentos e o sessenta. Não está na ordem, mas olha esses números aqui. Exatamente as letras gregas. Só inverter a posição. O que eu vou mostrar para vocês através desse vídeo não é a palavra final. Eu creio que isso faz muito sentido, bate com as escrituras, mas pode ter alguns acréscimos, pode ter alguns ajustes. O caminho é por aqui. Isso é o que me dá a segurança de poder gravar esse vídeo, porque eu creio que isso faz muito sentido com as escrituras. Não é a palavra final, porque eu creio que pode vir mais coisas por aí. Assim como se fala da marca da besta, também se fala da imagem da besta, não é? Pouco se fala da imagem. Se fala mais da marca da besta, mas a marca também gera uma imagem. Ou a imagem gera marca, mas uma coisa está relacionada com a outra. E a gente não está se perguntando o que seria essa imagem da besta. Esse vídeo vai ser um vídeo resumido, mas vai ter as informações essenciais. Eu não vou estar falando sobre as sete cabeças da besta, porque seria necessário falar sobre isso. Só que como eu já falei em outros vídeos, eu não vou falar nesse. Vocês já ouviram falar, e com certeza estão ouvindo falar, que a marca da besta é um chip, irmão. Esse chip é um chip que supostamente vai ser posto na mão direita ou na testa. Nós não sabemos se isso é totalmente verdade. Existem algumas páginas falando disso, mas a gente não pode verificar com toda a certeza. Mas existe o chip, ele está sendo implantado e algumas pessoas estão achando que isso é a marca da besta. Mas, irmãos, a marca da besta, você pode ler em Apocalipse 13. Não é só, para você identificar a marca da besta, não é só ver algo que vai ser posto na mão direita ou na testa. Agora, se esse chip no futuro estiver relacionado com o povo islâmico, porque a besta está relacionada com o povo islâmico, se esse chip estiver relacionado com o povo islâmico, se ele tiver um número 666, e se esse número revelar o nome da besta, aí sim você pode acreditar que esse chip é a marca da besta. Porque tem que ser um número que revela o nome da besta. Um chip revela o nome da besta? Se não revela o nome da besta, não é a marca da besta. Uma outra coisa que a gente deveria observar, irmãos, a gente não está observando, é para as cabeças da besta. A besta tem sete cabeças e ela, na sua totalidade, é o oitavo rei. Isso significa que esse oitavo rei é uma besta de sete cabeças. Essa besta de sete cabeças é uma figura, mas lembra que uma cabeça foi ferida no passado e ela volta no futuro. Quando essa única cabeça que foi ferida no passado volta no futuro, ela é a besta de sete cabeças e dez chifres. Então é preciso calcular as cabeças, as sete cabeças, entender direitinho o processo da história que Deus trabalhou na humanidade, para chegar no oitavo rei. E aí sim você vai poder olhar com mais precisão para o número que revela o nome da besta. Então se fosse para a gente calcular o número da besta somente olhando para as letras gregas e fazendo conta, a gente pode chegar em vários nomes. Assim não se revela o nome da besta. E outra, Deus fala que há sabedoria em calcular o número da besta. Assim como em Apocalipse 17 fala que há sabedoria em contar as cabeças da besta. Olha que interessante. Em Apocalipse 13 Deus fala que há sabedoria. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta. Então é preciso de sabedoria, mas que sabedoria é essa? Fazer cálculos com as letras gregas? Olhar para um chip do tamanho de um carocinho de arroz? Saber que vai ser implantado na mão e na testa? Isso é identificar a marca da besta? Onde está a sabedoria nisso? A escritura já fala que exige sabedoria em calcular o número da besta porque exige contar. Também tem sabedoria para contar as cabeças da besta. Pode ver que o Apocalipse 17 explica o Apocalipse 13. E tanto no 13 como no 17 existe ali a questão de que há sabedoria naqueles pontos. É preciso de uma mente de sabedoria. Tanto para calcular o número da besta como para contar as sete cabeças. Sendo depois das sete o oitavo rei que é a besta de sete cabeças. Entendeu? Então como muitos irmãos hoje querem respostas rápidas demais. Então eles não estão olhando para essas partes. Eles estão olhando para as notícias. É mais fácil ficar olhando notícias, mais interessante ficar vendo o que está sendo passado nos grupos do que olhar para a Bíblia, não é? Porque você tem que ler o Apocalipse inteiro, você tem que ler os profetas. Você tem que identificar quem que é a besta. A besta é o anticristo. Então esse número revela o anticristo. Mas o anticristo é revelado pelas escrituras, não é somente por noticiários. Então você pode perceber que existem muitos irmãos que dão crédito rapidinho no que o noticiário fala. Mas e as profecias? Eu insisto em falar dos profetas porque o anticristo, a besta, as sete cabeças, o número da besta, a imagem, tudo é revelado pelas profecias. Tem contexto histórico, sim, tem parte geográfica. A gente tem que olhar para os noticiários, mas muito mais para os profetas. O anticristo está sendo falado em vários profetas, eu sempre falo isso nos vídeos, mas pouco se lê os profetas. Até hoje, pelas minhas pesquisas, eu nunca vi ninguém apresentar o anticristo pelos profetas. Somente apresentar o anticristo por Daniel 8 e Daniel 11. Mas o anticristo está sendo apresentado em todos os profetas. Profetas grandes, profetas pequenos. E os profetas de poucos capítulos é o que mais fala do anticristo. Abacuque, 1, 2 e 3, Sofonias, Miqueias, Joel, não fala diretamente do anticristo, mas fala do seu reino. Esses profetas dão muitos detalhes sobre o anticristo. Por isso que quando eu olho para essas informações que eu vou mostrar para vocês no vídeo, eu identifico isso como sendo a marca da besta. Então é o seguinte, eu uso essas bíblias aqui que vocês estão vendo. Aí aqui tem o Corã, tem a bíblia em grego e hebraico, né? Tem aqui uma tabelinha que eu deixei para vocês verem. Aqui tem três bíblias, tá vendo? Essa daqui é o grego, essa daqui é o português com os números strongs, e essa daqui é o hebraico. Verso 18 do Apocalipse 13. Aqui está a sabedoria, lembra que eu falei para vocês da palavra sabedoria? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, o seu número é 666. Vamos colocar isso no grego. Aqui o verso 18, né? Então aqui é o seguinte, vocês olharem a partir daqui, vai estar escrito assim. Isso que está escrito. Cai, ro, aritmos, autu, hexacosioi, hexaconta ex. Se vocês olharem aqui, tá vendo esses três? Aqui é onde tem os três seis. Hexacosia, hexaconta ex. Isso significa seiscentos e sessenta e seis. As letras no grego, elas representam números. Eu vou mostrar para vocês uma tabela que eu já deixei pronta aqui, ó. Essa é a tabela. Dá para vocês verem aqui. Seiscentos e sessenta e seis. O seiscentos é esse daqui, ó. O sessenta é esse. Tá vendo essa letra aqui? Essa daqui que é importante. E o seis é essa daqui. Essas são essas duas, né? Mas essa do lado direito que é importante. Nós temos que olhar aqui, então. Seiscentos e sessenta e seis. Que ficaria mais ou menos assim. Seiscentos e sessenta e seis. Seria mais ou menos isso. Vou fazer mais uma vez com a letra grossa. Seiscentos e sessenta e seis. Seria mais ou menos isso. Agora eu vou mostrar algo para vocês que se encontra no Alcorão, irmãos. Vocês vão ver uma relação muito forte sobre isso que eu mostrei. E sobre o que eu vou mostrar no Alcorão. E não é somente por isso que me faz olhar para essas coisas como a marca da besta. Mas também para todos os profetas nos quais profetizam coisas a respeito do anticristo. Quem já assistiu os meus vídeos sobre a besta entende o que eu estou falando. Então não é somente isso daqui que eu estou mostrando. São as várias profecias que apontam para o islamismo. Que apontam para o anticristo vindo do Oriente Médio. Que apontam para as características desse reino. A leixaria e tudo mais. Vou clicar aqui no Alcorão. Aí existem três frases que eu notei aqui no papel que são frases-chave. A primeira é Único Deus. A segunda é Não Existe. E a terceira é Verdadeiro Deus. É uma pesquisa que você pode fazer no Alcorão através desse aplicativo. Então vamos colocar aqui a primeira. Eu vou escrever aqui no campo Único Deus para vocês verem. Aqui é o seguinte. Aqui são as letras árabes. E aqui é a tradução. Então se lê da esquerda para a direita. Igual no hebraico. A letra Alá é essa daqui. Aqui é Alá. Pode ver que está escrito aqui. Da esquerda para a direita. Deus disse. E aqui vai estar escrito, né? Deus disse. Aqui é o Alá. Você pode ver que esse daqui representa aquela letra grega. Aqui tem a outra. Está vendo? O X que é o 600. Está percebendo a semelhança? Não está na ordem exata. Mas olha a semelhança. Então aqui, nesse X, a gente tem o 600. E aqui, onde já tem uma flechinha, a gente tem o 60. E aqui, a gente teria o 6. Elas estão longe de uma das outras, mas vocês podem ver a semelhança. Por exemplo, aqui, elas vão estar perto. Aqui, por exemplo, a gente vai ter uma letra que é Alá. E que representa 60. E aqui do lado, esse X, vai ser no grego 600. E aqui a gente vai ter o que representaria o 6. Então a gente tem 666, mas não na mesma sequência. A ordem também, elas não estão na mesma posição. É só você mudar um pouquinho a posição, que fica igualzinho as letras gregas. Aqueles 600, aqueles 60 e aqueles 6. E vocês perceberam o que o Alcorão está afirmando aqui? Onde eu mostrei que aparecem essas letras que são bem semelhantes ao número da besta? Se for olhar no grego, o Alcorão, que manda matar cristão, matar judeu, que manda decapitar. Tem textos aqui falando isso. Olha o que ele afirma. Deus disse, não adoteis dois deuses, posto que somos um único Deus. Temei, pois, a mim somente. Isso não seria uma blasfêmia? Olha a frase abaixo, aqui. Onde está escrito, Sáte 65. Diz-se-lhes, sou tão somente um admoestador. Não há mais divindade além do único Deus, o irresistível. Essas palavras afrontam diretamente o que está escrito em Isaías 44. Que há somente um Deus, um único Deus. Não existe outro Deus além do Deus da Bíblia. O Deus que criou os céus e a terra. Aí vem o Alcorão e diz que Alá, que é o criador dos céus e da terra, e que ele é o único Deus e que não existe outro Deus além dele. Esse é o que manda decapitar cristão. E, de fato, você já tem vários vídeos na internet para ver sobre decapitação de cristãos e não cristãos. O que você acha que em Apocalipse 20 está falando dos cristãos degolados? Que é decapitados. É uma característica da besta. Decapitar cabeça. Decapitar cristão. Isso é o que o Alcorão manda fazer. No mesmo livro que fala que existe somente um Deus, que é Alá e Mohamed, o seu profeta. No mesmo livro que fala que Jesus é apenas um profeta, que ele não morreu pelos pecados de ninguém, que ele não é filho de Deus e que ele casou ainda, teve filhos e que subiu aos céus vivo e que não morreu pelos pecados de ninguém e que ainda vai voltar. Olha só. Isso é blasfêmia. E você pode ver que aqui está escrito o seguinte. Soltam somente um admonstrador. Não há mais divindade além do único Deus, o irresistível. Olha só as palavras que aparecem. É da esquerda para a direita, né? Olha só isso daqui. Aqui você está vendo o número da besta. Você acha que isso daqui é coincidência? Olha o que você está vendo. Aqui você está vendo seis. Aqui você está vendo seiscentos. E aqui você está vendo sessenta. Sessenta, seiscentos, seis. Não está seiscentos, sessenta e seis. E se bem que é da esquerda para a direita, então tem o seis, o seiscentos e o sessenta. Não está na ordem, mas olha esses números aqui. Exatamente as letras gregas. Só inverter a posição. Que nem essa letra aqui. Ela está apontando para cima, né? Está nesse formato. Mas no grega é só você pegar essa letra aqui e deixar ela de pé, que ela se torna aquela letra que representa o sessenta. Agora esse x que está aqui no meio está igualzinho no grego. É o seiscentos. E esse daqui é o seis. Só que aí tem que inclinar ele para a esquerda também. A terceira frase, irmãos, eu não vou passar aqui porque vai ser a mesma coisa praticamente. A terceira frase é o verdadeiro Deus. E nessas frases onde aparece, por exemplo, o único Deus, não existe outro Deus, verdadeiro Deus, também tem em nome do único Deus, que é em nome de Alá. Aonde aparecer essas frases, vai aparecer o número seiscentos, o número sessenta e o número seis. As mesmas letras do grego, só que algumas posições diferentes, né? Só questão de inclinar para a direita, ou inclinar para a esquerda. Isso significa que o número seiscentos e sessenta e seis não é aleatório. Ele forma uma marca. Se vocês pegarem o seiscentos e sessenta e seis, como eu fiz agora nas letras gregas, e compararem com o Alcorão, o símbolo vai aparecer. O formato da letra grega vai se identificar com o formato da letra do Alcorão, com o árabe. E isso vai bater certinho onde está escrito Alá é o único Deus, não existe outro Deus senão Alá. Justo nesses nomes de blasfêmia, nesses nomes querendo tomar o lugar do único Deus. Então, é por essas e por outras que eu acredito que isso é a marca da besta. Aí você vai ter que calcular. Bate, não bate? É quase que idêntico, não é? Pra não falar que é idêntico por causa da posição, é quase que idêntico. Também não está na sequência exata. Mas olha só, isso vai se identificar com um reino, vai se identificar com um império, que hoje praticamente domina o mundo. Quem tem o petróleo domina o mundo. Que tem um livro que blasfema contra Deus, que manda matar cristão. E essa ideia de islâmico radical, quer dizer que não é o islamismo, isso é mentira. Isso está escrito no Alcorão. As pessoas não fazem por desobediência ao Alcorão. No Alcorão está escrito que é pra matar cristão, que é pra decapitar, não é interpretação de pessoas extremistas, não. O Isis, que você está vendo no Iraque, obedece mais ao Alcorão do que essas pessoas pacíficas. Essas coisas que eu mostrei pra vocês e as profecias bíblicas que apontam pro islamismo, Ismael, Isaac, isso me faz olhar pra essas coisas como a marca da besta e não para um chip do tamanho de um carocinho de arroz que apenas é implantado na mão, na mão direita e na testa. Só que a palavra não acaba aqui, tem muito mais coisas pra se analisar. E a imagem da besta? O que seria a imagem? Porque a imagem está relacionada com a marca, não tem como desvincular uma coisa da outra. Ainda tem outra questão, a questão de não poder comprar e nem vender. Comprar e nem vender. Então, por causa dessa expressão, as pessoas acham que é o chip. Mas e as profecias? E a questão do número revelar o nome da besta? E aquela questão de ter sabedoria pra calcular o nome, o número da besta? Ter sabedoria pra calcular sete cabeças da besta, olhar pras profecias e ver que as profecias apontam pro Oriente Médio, apontam pro Anticristo vindo do Iraque, apontam pra ele reinando desde o norte, vindo contra Israel. Quem tá no norte de Israel? A ONU? Eu não tô falando que a ONU, que a Igreja Católica, que todas essas coisas não fazem parte do Reino do Anticristo. Mas um império vai se levantar e esse império tá relacionado com o islamismo. Eles têm todas as características que se encaixam com o Reino da Besta. Ok, irmãos? Então é mais ou menos isso daí até agora que eu tenho de informação da marca da besta que vocês pediram. É isso daqui? Não sei se vocês conseguiram entender a semelhança das coisas, mas isso bater por acaso e olhar pra aquelas profecias de Abacuque, lembra dos meus vídeos? De Abacuque, de Naum, de Sofonias, apontar pro Oriente Médio, Jesus vindo daquelas partes aonde se encontram os filhos de Ismael, sabe? Gog e Magog, o Salmo 120. Olha pro Salmo 83 e o Salmo 120. Ali vai estar os filhos de Ismael configurando o Reino da Besta. Sabe? Olhar pra todas essas coisas e olhar pra essa questão que eu mostrei pra vocês, a marca da besta, e achar que tudo isso é coincidência, não tem como. Você já saiu do campo da coincidência. Ok, irmãos? Deu pra entender? Esse vídeo eu vou finalizar aqui. Quem sabe mais pra frente eu faça um outro com mais detalhes que eu possa estar enxergando na Escritura. Se você entendeu o que dizer, se você achou semelhante mesmo, que faz sentido, deixe o seu comentário aí abaixo. Se mesmo depois de ter assistido esse vídeo, com todas essas coisas que eu falei, você que já me acompanha, ainda você está inclinado a achar que o chip ainda pode ser a marca da besta, também deixe o seu comentário aí abaixo. Vamos analisar. Pra mim não faz sentido. Não nessa posição que está agora, com tudo isso que eu mostrei. E vamos seguir em frente nas profecias, irmãos, porque tudo isso vai ser revelado pela profecia. Nós vamos ter reportagens, vamos ter internet, vamos ter que olhar a parte histórica, a parte geográfica. Tudo isso é necessário, mas tem que ter a profecia. Tudo isso é revelado pela profecia, tem que bater com toda a escritura. Ok? Então é isso daí. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Ah, não se esqueça de deixar o like no vídeo e também de se inscrever no canal caso você não estiver inscrito. Tá bom? Então fique na paz de Cristo. e se inscrever no canal